Fala galera do canal Sinuc MS, aqui jogo de torneio em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul galera. Primeira partida da primeira fase, olha só hein, branco da cidade de Mineiros, Goiás, contra neguinho tatuado de Barreiras da Bahia pessoal, olha só hein, de Barreiras da Bahia, você está aqui em Chapadão do Sul, matando as bolas, beleza? Ô, você que é empresário, olha uma pochinha aí, 100? Olha, olha branco, peguei 100 que seu patrão viu, agora o bicho pega, é não é só não, é na minha, não, é, que é gastar. Não vai tremer não, branco, que está postado viu, só quero dinheiro. Brasil. 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 Obrigado. 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 Sou mais você, Branco. Nossa, essa jogada aí, galera, do tatuagem me lembrou muito um cara que mata de jeito que chama João do Gás. É mais, é daí pra pior. Cara, cara, a gente perdeu a mão. Eu toquei mão até agora do jeito que eles já acharam do jeito. Agora eu achei. Aham, e eu quero pegar as plantadas. Só que me voltou na clareza, não. 2 gramas. As caçapas desse tamanho. Vamos, vamos, vamos. Vamos matar o tesão do Max Biro. É o que sai, sai do meu lado. É o que sai daqui, ó. Olha, mano. É, essa jogada aí eu entendi ainda não, não vou conseguir explicar. Essa jogada do tatuado, pessoal, eu não sei. Na primeira vez que eu vejo, não vou poder comentar ela, viu? É nova, é nova. É, ela vai rodar meus cem real. É, o branco tem que sair desse preguinho de bico aí, galera. Saiu, quase saiu. Não deu. Já levei 50. O branco é acostumado com pressão, rapaz. Pessoal, esse jogo aqui tá sendo na cidade Chapadão do Sul, beleza? É Mato Grosso do Sul, tá? Organização do nosso amigo Herminho. Hoje é dia 24 de novembro de 2019. Beleza? E para o final de semana, hein, pessoal? Palmeira do Oeste. Palmeira do Oeste, São Paulo. Vamos estar aí nesse mega evento. Nosso amigo Maninho, Jefferson e Zé do Foro, beleza? Palmeira do Oeste. Tá firmando? É o tripé reserva ali, ó. Usa ele. Marinho, eu tô aqui na rosa. ... E aí Vamos lá, rapazes. Vamos lá, rapazes. Vamos lá, galera. Vamos ficar ligados na nossa agenda de torneios. No dia 7 e 8 de dezembro, vamos estar em São Simão, Goiás, beleza? Torneio de nosso amigo Elefante, São Simão, Goiás, dia 7 e 8 de dezembro. Dia 14 e 15 de dezembro, a cidade é Fernandópolis, São Paulo, beleza? Torneio com a organização do nosso amigo Washington. E dá listrada para o Ney Batista andar, gente. Neguinho tatuado que anda vindo aí comigo em alguns eventos aí. Está rodado já, pessoal. Está andando o Brasil inteiro aí com o Sinuca MS. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui é o branco de mineiros Contra neguinho Tatuado De barreiras da barriga De barreiras da barriga Já passou o teatro Se papou ganhador, é perdedor A mesma coisa, pode trazer a coisa Não estou fácil Aí não deu Neguinho tatuado Leva essa Está classificado Está na segunda fase do evento De Chapadão do Sul Beleza? Valeu galera Neguinho tatuado Classificado E o branco aí Podendo voltar na segunda fase Beleza? Tamo junto Neguinho tatuado Olha o tatuado Chega mais aí Salve aí Salve aí Salve aí Salve aí Salve aí De Chapadão do Sul Que está marcando presente aqui E sempre E as minhas Sempre fazendo os eventos Obrigado a todos aí Tudo bem aí Tudo bem aí